Voltar à Academia da Polícia Militar de Goiás, onde está o Divino Rufino, acompanhando aí o velório dos quatro policiais do COD, comando de operações de divisas que morreram num grave acidente na BR-364, na região sudoeste de Goiás. Divino, a previsão é que o velório dure até que horas? Olá, Ares, o velório começou às 11h40, agora meio-dia e 47, o velório vai seguindo tarde adentro. A polícia ainda não informou para a gente o horário exato de término dessa cerimônia e o horário também de sepultamento dos cortejos, o horário que os cortejos vão sair daqui com destino, então, aos locais de sepultamento. Nesse momento, dentro do auditório, os familiares dos policiais, os colegas de trabalho, vários membros da Polícia Militar de várias forças, vários batalhões e muitas autoridades também. O governador Ronaldo Caiado, o vice-governador Daniel Vilela e há pouco, Ares, nós não entramos a pedido da polícia. Em respeito à polícia, eles pediram para a gente aguardar do lado de fora do auditório. Mas eu ouvi agora há pouco um trecho do discurso do comandante do COD, o Hugo Bravo. Ele, muito emocionado, disse, se direcionando aos familiares desses homens que perderam a vida nesse acidente, ele disse que os familiares entregaram esses homens, esses jovens para o COD com integridade física, vivos, bem e que hoje, infelizmente, o COD está devolvendo os corpos para as famílias. Ele disse também que ser policial não é uma profissão, mas é um sacerdócio e que tem que ter estômago para ser policial. Disse ainda que os policiais de Goiás têm ideais muito fortes e que eles empenham as vidas todos os dias a favor de muitas pessoas que eles nem mesmo conhecem. O discurso do major Hugo Bravo foi marcado por muita emoção. Em alguns momentos, ele embargou a voz. Tentei conversar com outros policiais do COD, mas todo mundo muito emocionado, dizendo que não tem condições de falar nesse momento, Oloares. Eu encontrei agora há pouco a ex-esposa de um dos policiais que morreu nesse acidente e ela com o filho desse policial, um menino de apenas 9 anos de idade. Ela muito emocionada e dizendo que a criança não aceita dizer que o pai dele morreu, que o pai dele está trabalhando, na cabeça dele o pai dele está trabalhando. A criança não quis chegar perto do caixão, está aqui do lado de fora do auditório. Enfim, é uma cena muito triste de presenciar, como eu disse no início, Oloares, é uma cobertura que a gente não gostaria de fazer, né? A cobertura que a gente gosta de fazer é mostrando o trabalho da polícia, empenhada em combater o crime. Não esse tipo de situação. Infelizmente, quatro mortos nesse acidente trágico, ontem na BR-364, próximo ao trevo de Caçu, na região sudoeste de Goiás. As investigações estão em curso para entender qual foi a dinâmica desse acidente que envolveu aí essa viatura do COD e uma carreta. Oloares. Obrigado, Divino.